Hoje eu, a chefe Cláudia, vou ensinar para vocês um empadão de frango. Esse empadão é com frango desfiado da Tropeira Alimentos. Está imperdível! Nessa receita nós temos duas partes, a da massa e a do recheio. Vamos começar da massa porque ela tem que descansar uma hora na geladeira. Então eu vou usar aqui para a massa 3 xícaras e meias de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga gelada, uma caixinha de creme de leite e sal a gosto. A segunda parte da receita é o recheio. Olha que maravilha, tonalidades, cores aqui. Vou usar, gente, 400 gramas de peito de frango desfiado da Tropeira. É uma embalagem que vem 400 gramas, também um coringão aí na cozinha. 1 xícara de molho de tomate, 1 xícara de azeitona, 1 xícara de pimentões coloridos, 1 xícara de alho poró, 1 xícara de cebola ralada, 5 dentes de alho amassado, 1 xícara de palmito picadinho, 300 gramas de requeijão, 4 colheres de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Essa massa aqui não poderia ser mais simples também, né, gente? É o quê? 3 xícaras e meia de farinha de trigo. A gente coloca o creme de leite, tudo geladinho, viu? O creme de leite e a manteiga. E bora amassar aqui essa massa. Então eu vou colocar a mão na massa, literalmente. Vou misturar bem, vou só agregar aqui um pouquinho. E aqui eu vou... Vou colocar uma pitadinha de sal também aqui nessa massa. Lembrando que o recheio também tem sal. E ela vai desgrudando totalmente da mão da gente. Massa boa demais, 3 ingredientes, econômica, saborosa e fácil. Quem quiser pôr na bancada pra sovar também, misturar bem aqui já. Olha aqui como é que ela já ficou. Tá vendo? Olha aqui. Já não gruda mais na mão. Olha que beleza de massa. Então eu vou enrolar no insufilme porque... Pra ela gelar. Porque quando a gente manipular, a manteiga vai derretendo. Então ela vai ficando bem mole e eu preciso dela bem firme. Por isso que eu deixo uma hora na geladeira. Então olha aqui, que beleza de massa. Essa etapa é só essa. Por isso que demora mais ou menos duas horas. Por causa desse descanso aqui, dessa massa. E eu vou enrolar aqui, ó. Enrolar. E levar pra gelar. Descansar. Essa belezura aqui. Bora fazer o refogado do recheio do empadão. Nós já fizemos a massa, tá lá descansando. E vamos preparar esse recheio aqui agora. O azeite. Azeite delicioso. Quatro colheres de azeite. Esse recheio vai com frango desfiado da tropeira. Saborosíssimo. Então bora lá. Cebola. Sempre começa com cebola, né? Cebolinha ralada. Pra dar uma murchadinha. Cuidado com sal também. Porque o peito de frango já tem sal. Requeijão já é meio salgadinho. O molho também. Aqui o alho. O que seria da gente mineiro se não fosse essa dupla aqui, né? Cebola e alho. Tudo do mineiro começa com cebola e alho. Né? Nosso refogado. Vou colocar aqui o alho poró. E agora eu vou colocar um pouquinho de sal e pimenta. Porque alho, cebola, alho poró, não coloquei um salzinho. Vou dar uma temperada aqui, porque senão vai ficar em sopa. Uma pimentinha a gosto. Vamos colorir isso aqui agora. Pimentões coloridos. Só uma murchadinha nesse pimentão aqui tá bom. Porque esse empadão também ele vai pro forno. O molho. Molho caseiro. Foi também uma dica de ouro aqui que já dei aqui. Um pouquinho, porque esse molho também, ele não pode ser, esse refogado, não pode ser muito também, muito molhado não. Mais seco. Ele é mais cremoso do que ralo. Deixa secar bem aqui, pra não ficar muito, muito líquido. Aí você coloca os outros ingredientes. Gente, azeitona. Então coloquei aqui, azeitona, palmito e agora o peito de frango. Peito de frango já é desfiado, temperado. Olha como que rende uma embalagem de peito de frango. Olha o tanto de recheio que rende. Bem sequinho. Pra dar uma cremosidade, eu vou colocar um pouco do requeijão. O restante vai por cima da torta. Só pra dar uma cremosidade mesmo. Então o recheio pronto. Vou deixar aqui esfriando e vamos montar a massa pra colocar o recheio. Massa geladinha. Só abrir pra gente rechear nosso empadão de frango aí com frango desfiado da tropeira. Aqui a gente divide essa massa. Vamos forrar o fundo dessa forma e a lateral também. Eu já untei ela com manteiga. Então aí é só abrir. Pega um rolo, abra. Quem não tiver, não deixa de fazer. Pega uma garrafa de vinho. Faça de qualquer jeito, mas faça. Vou pegar aqui esse utensílio também. Vou dividir essa massa. Tem que colocar aqui num pouco de farinha da bancada pra ela não grudar. Aqui ela tá bem dura. Então a gente vai amassando ela aqui, abrindo. Com rolo facilita bem, né? Olha a textura dela. Ficou muito boa. Vamos jogar mais um pouquinho de farinha aqui na bancada pra ela não grudar. Então, ela não é muito boa, muito grossa, não? Então aqui eu já abri. Olha aqui a espessura dela. Quem quiser abrir mais um pouquinho, pode abrir. Gostosa, uma massa mais fininha, né, gente? Fica mais saborosa. Vamos agora à mágica, né? Vamos colocar aqui. Tentar colocar ela na forma sem quebrar essa massa. Nós vamos enrolar ela aqui, ó. Tá vendo? Porque facilita, né? Não tem jeito da gente pegar e transportar ali, não. Então nós vamos colocar aqui e colocar ela dentro da forma. Tá? E aqui agora a gente vai ajeitando. Então, a gente vai grudar aqui. Agora a gente vai arrumando ela aqui. Depois a gente vai cortar esse excesso aqui e dar uma ajeitada nela. Tem que dar uma apertadinha aqui. E outra coisa que não pode esquecer, a gente tem que dar uns furinhos no fundo da forma pra essa massa não estufar com o vapor. Então eu vou até chegar aqui, ó. Se dá uma apertadinha aqui. Não tem problema que nós vamos cortar o que sobrou. Aqui eu vou acertar. Vou dar uma cortadinha aqui. Depois a gente vai dobrar essa beirada dessa massa. Vou tirar esse excesso aqui. Depois a gente vai acertar direitinho. Vim com a tampa, né? Nós vamos abrir aqui. Fazer um acabamento bacana aqui. Tirar só o excesso. Como eu disse, essa receita aí, ó. Com peito de frango desfiado, a tropeira. Esse empadão pode ser pro almoço, pro lanche, pro jantar. Vamos dar uns furinhos aqui com o garfo pra ela não estufar. Recheio pronto. Olha a cremosidade desse recheio, desse peito de frango. E muito recheio, né? Uma embalagem de frango desfiado. Olha aqui como que rende. Tem como ficar ruim, gente? Não, né? Tem não. Olha aqui que beleza de recheio. Fininho. Maravilha. Recheio... O restante do requeijão. Vou colocando aqui, ó. Não precisa esparramar, não. Vou colocando aqui. Porque na hora que ele esquentar, ele mesmo vai derreter e vai espalhar aqui por cima do recheio. Quem quiser mais requeijão, pode colocar. Pronto. Tá? Pode deixar assim, sem problema. Agora eu vou começar aqui. Eu vou abrir a massa pra gente fazer um acabamento. Abrir até mais que a outra. Vou dar uma medida aqui, ó. Vou colocar aqui, vou cortar um pouco aqui, pra gente colocar mais ou menos esse círculo, né? Pra não ficar mais bonitinho. Mesmo processo. Vamos aqui enrolar no rolo e colocar aqui em cima. Essa aqui ficou até mais fininha. E aqui a gente vai ajeitando aqui. É mais difícil um pouquinho, mas tem a outra beiradinha aqui. A gente vai... Tem que sempre cortar um pouco mais. A gente vai puxando aqui. Então, vou dar uma dobrinha aqui, ó. Tá? Que a gente fecha aqui, olha. Tá vendo que a gente vai fechando? Puxa aqui. Essa forma que eu tô usando é uma forma de aro removível. Tem gente que já faz um tabuleiro, numa travessa, e não... Não é só parte e pronto. Essa aqui dá pra gente tirar o empadão. A gente consegue tirar ela daqui de dentro. Também é uma antiaderente. Eu untei um pouquinho, né? Apesar de ser antiaderente, eu passei uma manteiguinha. Montagem feita aqui. O assistente lá foi lá buscar o ovo que eu tinha esquecido. Vamos colocar só a gema. Porque a gema, ela dá mais brilho. Só dá uma mexidinha aqui. E a gente dá um brilhozinho nessa massa. E levar ao forno. 180 graus, tá? Ele fica mais ou menos, assim, uns 40 minutos. Você vê que dourou, né? A massa tá douradinha por cima. Você pode retirar. O recheio já é pronto. Só mesmo a massa. A decoração aí... Quem tem habilidades aí pra decorar, né? Pode decorar de qualquer jeito. Eu fiz... Geralmente as pessoas fazem forma quadrada, retangular. Eu fiz nessa aqui porque ela abre o aro. Então a gente pode desenformar. Se você faz num tabuleiro mesmo, você não consegue desenformar de jeito nenhum. Prontinho. Só forno. Empadão pronto. Assado. Vou tirar ali do forno pra ver como é que ficou. Olha só que brilho que ficou esse empadão. Vou desenformar aqui, gente. Ela tá um pouquinho quente. Vou colocar aqui porque fica mais fácil pra gente tirar a forma aqui, ó. Então eu coloquei um apoio aqui, tá? Tá quente. Cuidado. Ó. A gente vai colocar. Aí. Que bonitinho que ficou, né? Só agora saborear. Então é com dor no coração que eu não vou experimentar o primeiro pedaço. Eu vou dar aqui pra um rapaz da produção que ele falou que ama empadão. E desde a hora que eu tô fazendo aqui, ele saliva, põe a mão na boca. E tá desesperado. Então eu vou dar esse primeiro pedaço pro Yuri aqui, ó. Yuri, você tanto nos ajudou aqui hoje, que ama empadão de frango. Olha isso aqui, Yuri. Olha esse creminho, esse peito de frango. Que delícia. Pode provar aí e fala pro pessoal aí como que ficou esse empadão. Momento de tensão, hein, galera? Vamos lá. Olha esse recheio. Muito recheado, né, esse empadão? É, tudo de bom. E olha como que rende isso aqui. Eu falei que é pra seis, oito pessoas, dá até mais, né? Quentinho, gostoso. E aí, Yuri? Bom demais? Eu fui te dar, Yuri, mas eu mesmo, viu, tô salivando aqui também. Porque olha aqui esse recheio. Ah, nem, que delícia. Sensacional. A massa tá muito boa, massa fininha. O recheio, assim, bastante cremoso. Gostei demais. Ó, top demais, Cláudia. Obrigada. Muito bem, viu? Muito obrigada, então. Aproveitar que eu tô pegando um pedaço dessa torta maravilhosa. Deixa o seu comentário, inscreve-se no canal, dá um like no vídeo, porque ajuda bastante a gente a se divulgar. Muito obrigada. Isso mesmo. Obrigada você pelo apoio aí. Agora é minha vez, viu, gente? Tchau. Então, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Não esqueça, dê o seu like, comenta o que você achou da receita, se gostou, se ficou alguma dúvida. Compartilhe com amigos, com a família. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber todas as novidades. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.